Jornal da Manhã. José Simo! Presidente! O Megale vai ser eleito cornetero oficial da Copa África. É isso, vamos levar o Megale pra lá pra tocar a corneta dos africanos. Quarenta e três dias. Como é que chama lá? Bumbum Zunga? Bumbum Zunga, Bumbum Zunga. Bumbum Zunga. Bumbum Zunga é o que aquele sabidão do filme Ariel conta quando vê um cachimbo. Isto é uma Bumbum Zunga. Lá na África, como é que chama? Vuvuzela. 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 Então o Megale tá eleito já, definido aqui por nosso presidente... O cornetero oficial da África 2010. Vai ser uma África. Ô, 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 presidente Simão. Pois não. Brasileiro, como é que é o negócio? O brasileiro é cordial. Não, olha pra cá. Essa campanha é interminável. Os ouvintes da pandemia. Eu adoro o tom da frase. Os eleitores da Folha de São Paulo continuam mandando fotos. Conta pra mim. Agora tem um carro, adesivo de um carro. Mantém a distância. Se bater o pau quebra e eu quebro inteiro. Gente boa, hein? Embaixo, academia de jiu-jitsu. Não, e é um Fusca caindo aos pedaços. Foi o Fusca do Itamar. Sabe o que ele... Ou seja, aquele que ele comprou. É, o primeiro Fusca. Então, como é que é mesmo? Sabe o que estão dizendo pro diretor do Avatar que tá aqui no Brasil? O Cameron. Sim. Ah, vai tarde. James Cameron, ah, vai tarde. Já ninguém aguenta mais do James Cameron, né? Ninguém aguenta. É... Não, no brasileiro... E eu tenho uma pegadinha rápida. Opa! Vamos ver se acerta. Olha lá, hein? Tem uma dúvida. É. Quem é mais bravo? O cachorro que mordeu o Maradona ou a Dilma de TPM? Ah, pera isso, irmão. Rápido. Era isso, irmão. Que isso? Não, não vou responder isso, não. Me inclua fora dessa. Tem um ouvinte aqui que acha que a gente conspira contra o PT. Os petistas são muito raivosos. Ficam... Ficam escrevendo e-mails. É, vivem de TPM, escrevendo e-mails, dizendo que a gente tá em campanha contra eles, né? Escreve mais agora. Aqui, aqui sobra pra todo mundo. Meu filho. Serra e Dilma. Hum. Eu dou um pelo outro e não quero o troco. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Nós somos fiéis ao nosso partido, à nossa bandeira. Um nem um nem outro, muito pelo contrário. E falando, já dizendo que a gente tá fazendo campanha. Isso. E não faz campanha. É. Você vê aqui, por exemplo. Hum. Ficam dizendo que Dona Marisa não faz nada. É. É infame, é infame, é calúnia. É calúnia, é um bando de fuxiqueiro, porque tem uma faixa que eu vi agora em Brasília, que tá assim, Dona Marisa, cartas, búzios e tarô. Pela linguagem dos sinais. Pela linguagem dos sinais. Tá aí, olha aí, tá aí, tá vendo? Então é isso, o Simão só repete aqui a sua análise política entre Serra e Dilma, por favor. Serra e Dilma. Tô um pelo outro e não quero troco. Tá certo, pronto. Essa é a posição programática do Partido da Genitália Nacional. Ah, você de esquerda, você de direita, não. Sua cintura para baixo. Isso. Então tá aí o lema, Partido da Genitália Nacional. Um partido que não é nem de direita, nem de esquerda. É de onde, presidente? Cintura para baixo. Tá certo. Se você quiser votar no PCN, inscreva pra cá, matricule-se. Candidate-se a uma bolsa de estudo. Onde, Simão? Estágio no Bahamas. Está aí. Estágio no Bahamas. VGN arroba você ponto com ponto. Ele tá falando em política. Isso. O Arruda foi solto. Hum. Com aquela cara de pau netone, como dizem, né? É. Agora, tem a foto dele, menino tem a foto dele com a mulher. Hum. E tá todo mundo querendo saber quando que ela vai posar pra playboy. Peraí. Porque ela é uma gata. É bonita, é bonitona. É linda. É. É. Óculos de grife. É. Agora, diz que o Arruda foi solto. A cara dele tá de panetone, meu. Ah, cara de pau netone. Ele tá aqui. A Arruda promove uma reunião religiosa. Como é que foi isso? Ele saiu, chegou em casa e promoveu uma reunião religiosa na sua casa. Tá aqui a manchete. Hum. A Arruda promove reunião religiosa na sua casa. Hum. Perdão. Agora eu fico me imaginando as orações. Como é que é, nosso irmão? Peraí, vamos ver. Em nome do Pai Netone, do Arruda e do Espírito Santo, a meia. Não é a meia, não. É a meia. Então, por favor, a oração do Arruda, quando chegou em casa, depois de sessenta dias, com a bonita mulher ao lado. Com a mulher linda. Reuniu. Não. Os aliados. Ajoelhou. Ajoelhou. Eu boto assim, nome do Pai Netone, do Arruda e do Espírito Santo, a meia. Aí os aliados, os aliados, eles gastaram com uma outra oração. Uma reunião religiosa, né? O habeas corpus nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixei cair na prisão e livrai-nos de toda a federal. Amém. A meia. A meia. Você, Simão, infiltrado. É na meia, não é na cueca, né? Você, Simão, infiltrado. Você sabe como é dinheiro na cueca? Como é que é, Simão? Corrupção. Tá tipificado o crime, artigo cento e setenta e oito, código penal. Tá tipificado o crime de levar dinheiro na cueca. Como é que chama, presidente? Corrupção. Tá certo, então vamos lá. Pronto. Ô, presidente, olha aqui. Pois não. Uma dúvida aqui, é bom, a dúvida você já esclareceu, né? Era a pegadinha? Era a pegadinha, a dúvida era a pegadinha. Vem cá, você disse que tem um evento aí relacionado a Suzana Vieira. O que que aconteceu com a Suzana Vieira? Não, eu, tá bom, eu abro aqui o rumo da volta aqui. Suzana Vieira vai ao cinema com esse BBB Serginho. Por isso que o mundo vai acabar. Aliás, o mundo tem que acabar. Depois disso. Agora, ô, Simão, e esse amigo seu que marcou consulta no urologista, o que que aconteceu? Sim, foi mesmo. Marcou consulta no urologista e o secretário falou, olha, o urologista fica ao lado do Habib. Aí, aí. Aí, foi levar um toque no Habib? Deveria, digo, o secretário falou, meu amigo meu. Ah, o urologista fica ao lado do Habib. Ele falou, peraí. Ao lado do Habib? Nota oficial do Vaticano. Olha, todas as mulheres que estejam nuas, na cama, enroscadas em alguém e gritando, ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus, não será considerado prece. A meia. A meia, a meia. Tá certo. Hoje não tem cartilha do óbvio lulante. Falta quanto tempo pro Lula sair? Faltam seis, oito meses, não é isso? É. Oito meses. É que o Lula está no final mesmo. É, vai acabar. Aliás, essa é uma grande perda com a saída do Lula, né? O fim do, do, da cartilha do óbvio lulante, né? Ah, a gente inventa uma, 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 um mês rápido. Anual da Dilma. Isso é Dilma. Ou então do Serra, Vampireza. Aliás, como é que chama mesmo? Bolsa o quê que o Serra vai criar? Bolsa Família Adam. Até amanhã, Simão.